Música Ouço o som de muitas águas Ouço vozes celestiais Toda criação celebra aquele que vem Multidões com vestes brancas De toda língua e nação Aguardando o grande dia Em que o verão faça o fácil Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco ele vem Amado das nossas almas Queremos contigo estar O Espírito e a noiva Dizem vem Senhor Jesus Música Ouço o som de muitas águas Ouço vozes celestiais Toda criação celebra aquele que vem Multidões com vestes brancas De toda língua e nação Aguardando o grande dia Em que o verão faça o fácil Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco ele vem Ele vem Ele vem Amado das nossas almas Queremos contigo estar O Espírito e a noiva Pois Cristo e a noiva Dizem vem Senhor Jesus Música Música Deus que vê as flú Kabin Dizem vem Senhor Jesus Música Aquele que quiser Rebada a água da vida Pois quem demora vem Vem para nos buscar Deposso a nossa solta Nos reprinhar O sangue do rodeio, queremos nos lavar Seus olhos são como fogos, sua voz como o meu pão Sobre o trabalho, o danço, rei, me vem Amados as nossas almas, queremos contigo estar O Espírito e a noiva dizem bem Seus olhos são como fogos, sua voz como o meu pão Sobre o trabalho, o danço, rei, me vem Amados as nossas almas, queremos contigo estar O Espírito e a noiva dizem bem Amados as nossas almas, Senhor Jesus Amados as nossas almas, são como fogos, sua voz como o meu pão